Telegram e o PL da Fake News O Telegram foi bloqueado no Brasil porque não quis dar os nomes do pessoal de extrema direita ligado aos NELs Todo mundo sabe Todo mundo sabe que o Telegram é um aplicativo de alcance internacional no mundo todo Mas que esse aplicativo, que é de um russo, ele sempre esteve envolvido com a cobertura de crimes na internet Sempre Isso foi na eleição, inclusive no Brasil, 2018, 2022, todo mundo sabe disso Mas no dia a dia, o Telegram é um aliado para cobertar crimes na internet Todo mundo sabe disso no mundo inteiro E ele não quer sujeitar as regras brasileiras, assim como o TikTok, assim como o Spotify, o Google Todas essas grandes empresas não querem que se limite crimes na internet Só pode Porque eles querem permanecer fake news Fake news dá dinheiro Você trabalhar só com notícias verdadeiras não dá tanto dinheiro como notícias criminosas, falsas, fake news E é isso que o PL do fake news, contra os fake news, né Ele tenta, ele tenta pôr um limite Limite no que? Em crime Não é porque está na internet que você pode fazer crime Não pode Ponto Aquilo que é crime fora da internet é crime na internet A internet faz parte da vida e ponto Ela não é gerida em Marte, em Vênus, não Ela é gerida aqui, existe aqui a internet E ela faz parte da vida nossa hoje O WhatsApp, o Google, o chat GPT Tudo, Twitter, Telegram Tudo faz parte da nossa vida e é real Não é uma coisa imaginária Então eles têm que ter limites E não podem acobertar crimes Ponto final Tchau 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 Tchau